Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui muito importante, dessa vez sobre uma contratação que segundo informações da empresa esportiva aconteceu e é uma contratação sensacional pelo Flamengo, que é a contratação de Neymar, isso mesmo. Neymar Jr. aí, que segundo informações pode estar chegando aí a qualquer momento pra assinar com o Flamengo, tá bom? Então fiquem ligados até o final do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Segundo as informações aí, o Neymar já está acertado com o Flamengo, beleza? Antes disso, deixa aquele like aí, tá? Nação, o like de vocês é extremamente importante pro desempenho do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações aí do Flamengo. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo. Segundo informações da empresa esportiva, Flamengo chegou a um acordo com o Neymar para que o atleta venha jogar no time em 2024. Venha jogar agora no Mengão de imediato, tá? Pra quem não tá sabendo, é isso mesmo, tá? Os jogadores, os grandes jogadores que deixaram o futebol europeu aí nesses últimos meses e foram para a Arábia Saudita e estão rescindindo seus contratos com seus atuais clubes para voltar à Europa ou para jogar em outro lugar, porque não estão gostando de atuar lá, de ficar lá. E um deles é o Neymar, que segundo informações já está em fase final de rescisão contratual com a equipe do Al-Hilal, tá bom? E já tem esse acordo verbal com a equipe do Flamengo. Segundo informações, Neymar vai chegar para assinar com o clube assim que ele finalizar essa rescisão contratual dele com a equipe do Al-Hilal, beleza, pessoal? Ou seja, nesses próximos dias aí, nessa próxima semana, já podemos ter o Neymar no Flamengo aí para atuar, para jogar e ali, obviamente, para defender as cores da equipe do Flamengo. Beleza? Então, nação, resumindo, por enquanto, é isso aí.